Aí tu escolhe ou lá escolhe? Qual que o Zion quer? Qual que o Zion quer? Qual? Qual a mão do Caíba? Ah! Meu Deus do céu! Isso! Alfabeto Carreiro É o Papai Pig E ao Disney É a Mamãe Pig Vai! Aqui, Zay! Tiri! Ai, meus amores! Tudo bom, gente linda? Vamos começar mais um Meu Bebê Decide aqui no canal! Antes de começar o vídeo Já se inscreve no canal Se você não é inscrito Clique em gostei pra Ketzinha Você recebe todos os vídeos em primeira mão E fica aí por dentro da nossa família Fazendo parte totalmente da nossa família Sem perder nada E hoje, como eu falei Vai ser dia de Meu Bebê Decide Especial dia das crianças Ele vai decidir os presentes dos irmãos Gente, ele vai decidir tudo E vocês vão conferir agora E a gente vai decidir Se a gente vai ficar em casa Ou se a gente vai na rua Tá? Papai Pega aí uma chave de casa E uma chave de casa Zion Decide Meu Bebê Decide Especial dia das crianças Rapidinho, Lili Só pra ver aqui Se a gente vai passear ou não Espero que não Olha que cara de pau Espero que não Oi, Elisa Você tá torcendo pra quê? Pra sair, ir pra rua Ou ficar em casa? É entre a rua E ficar em casa Ih, tem torcida E minha rua Ficar em casa Tem torcida aqui, hein? Como tá? Não, não, não Sai com a igreja Sai com a igreja Sai com a igreja Qual que você quer? Esse ou esse? Qual que o neném quer? Bota ele ali no sofá É melhor Tá Qual? Uai, meu Deus Ele foi na chave do carro Mas ele botou a mão na dentro de casa Não, ele nem olhou pra cá Mais uma vez Só pra poder tirar a prova dos nove Qual que você quer? Fala, nem olha pra cá É que ele acaba encostando E quem ganhou foi a Elisa Vamos pra rua Vamos pra rua E o Kaique perdeu Dessa vez Gente, a única criança que gosta De ficar em casa Fica em casa Fica em casa O que? Você? Você vai ficar em casa Fica em casa Ele não te ajudou Será que ele vai te ajudar Pra você comprar seu presente? Ah, sei lá Tá lanchando pra ir pra rua, é? É Tô até dando aqui Com todo o cuidado do mundo Pra não se cagar Já chegamos no shopping A gente gravou chegando no shopping? Não gravou, né? Aqui Desde a hora que a gente chegou Está morgadaça Agora o que a gente vai fazer? Como é especial dia das crianças O Kaique que vai escolher o presente dele Ou vai ser o Zion que vai escolher o próprio presente dele? Vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos fazer pela unha Se for a unha azul O Kaique escolhe Cara dele Se for a unha roxa O Zion que escolhe Ou a unha de borboletas É melhor, né? Borboletas Que é uma coisa muito incrível Vai ser o Kaique escolhe E o azul O Kaique não Escolhe O Zion que vai escolher Qual o dedo você quer? Qual o dedo o neném quer? O Kaique escolhe ou vai escolher? É Qual o neném quer? Aaaaaaah Ele já veio olhando Então Kaique escolhe Se deu bem Se deu bem Se deu bem Se deu bem Já sabe o que vai comprar Ou vou mandar pra você escolher? Tem uma ideia, né? Tem ideia do que quer? Tem uma ideia Tem uma ideia Então Kaique Então pega o carrinho, menino Onde ele vai entrar? A loja de eletrônico Deus me livre Meu Deus Vocês vão mandar Hein, Kate? Ô, ô, ô Controla esse menino, hein? Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Olha o que ele tá vendo Não, olha Olha que maneiro Ó, o braço mecânico Mas isso ali é automático? Não, né? Não, sempre é É, é É, é É, é É, é Braço mecânico Tem que o bicho já Sozinha Vou, não Ô, princesa A gente vai tentar acordar ali Como acordar pra gente ver as coisas? Deixa pra dormir em casa Hein? Preguiça Tá com preguiça Tá com preguiça Vamos gravar, usar e escolher o seu presente Você quer o presente de dia das crianças? Vamos comprar o presente A gente tá no shopping Vamos logo no seu banheiro Vai, vai, vai Meu marido, gente É de 5, 5 segundos Ele vai no banheiro Coloca aí Que é o mijão Nos comentários Que eu vou dar coraçãozinho Cagão Cagão não é mijão, meu filho Porque ele mide em cada poste Se bobear Boa cachorro Tudo levanta Pera Tá bom Presente do Caíque comprado Vai mostrar agora? Sai cá, sai cá E caso a gente mostre, gente Quase morri palida Quase morri palida, né? Porque Caíque, quando vem o tiro É certeiro Não é Caíque? É É porque assim Ele quase não compra nada, né? Porque ele sempre Ah, não quero, não quero Mas quando ele vem A sua lista Eu mandei ele fazer uma lista De coisas que ele quer Pra eu ir sabendo Quando eu quiser comprar Alguma coisa de surpresa Eu sabia o que comprar Quando eu fui olhar a lista Eu até Tem cara dele Mentira, é bonitinho Ele é príncipe Gente, não Eu tô aqui Esse aqui é Eu pego a câmera pra gravar Ih, cadê a câmera? Eu não sei onde que tá a câmera Quando eu olho Porque tá plantada Me dá seu celular E o meu celular Ah, tá Cuidado que tem dinheiro Ah Calca aí Não Não Eu vou falar ainda Que sobe o dinheiro Agora Vai ser a Elisa Que vai escolher o presente dela Ou vai ser o Zion Que vai escolher o presente da Elisa Vamos lá Vamos lá Aqui, ó Elisa E o Zion Filho Qual você quer? Eu também É a capa Ele tá muito inquieto, velho Eita Pega um Vai, Zion Qual você quer? Aê Aê Escolheu o da mamãe Elisa vai escolher o presente Gostou? Então vamos dançar Tá assim meio tímida Porque acabou de acordar, né? Vocês viram Mas enfim Vamos lá escolher o presente dela Mostra aí A princípio Ela escolheu uma Cry Baby Dessa daqui, né? Vamos ver se vai continuar Porque até o caixa Já mudou Fim até Rio Verde Olha aqui Minha casa Posso escolher meu presente Que é o que você vai me dar de dia das crianças Hã? É Essa é a sua criança, não sei não Ah, que é a casa da Barbie Hã? Eu tô com vergonha Ele tava ali rebolando pros lá Tá do céu papai E aí, já estamos falidos? Já podemos ir embora? Não, é que... Mã, é aqui Tá aí o seu outro Não falho do nada Não? Da Elisa não foi não Da Elisa foi É que a Elisa rodou, rodou, rodou escolher um negócio mais em conta. O Kaique, o Kaique, o que eu escolhi, vocês vão ver. O que eu escolhi, eu vou usar por muito tempo mesmo. Ah é? Quero ver. Ó, tá registrado, né? Tá registrado aqui o que ele falou. Ela vai, no máximo, uma semana ou duas, no máximo, ela vai esquecer e ela não vai usar depois. Ela não vai usar depois. Então tá, então vamos ver. Agora eu vou perguntar a ele se ele quer presente. Tadinha, ele vai escolher ou não? Não. Você escolheu a não, tá? Tá, o azul é sim, o verde é não. Qual você quer, filho? Qual você quer? Põe os dois. Ele pegou o primeiro no azul. Foi o primeiro no azul? Foi. Ele pegou o primeiro no azul. Então tá, vamos lá. Ele vai pegar no azul agora. Então foi sim, né, gente? Os dois já ganharam também, pô. Colher de chá. Vamos lá na loja que a gente vai fazer o seguinte. Ele não sabe escolher, então eu vou escolher um presente. Mas é que eu vou escolher outro presente. E aí a gente mostra ele e ele escolhe qual que ele vai querer. Fechado? Então vamos lá. Partiu. Quem está chorando ali? Porque eu peguei. Ah, eu ia pegar ele. Não, por Deus. Por Deus, eu não vou também ir dormir. Eu sei que você ia pegar. Esse era o que eu já estava na minha mente, mas eu estava olhando nos outros para eu ter ideia. Olha que maneiro. Ele liga o carro. Olha aqui, já deu umas olhadas. Zayon, você vai escolher o meu, hein? Vou te sacanear, vou pegar aquele lá, ó. Aí já é apelação. Ah, ele vai escolher o meu, vai. A mesona lá. Eu escolhi, já escolhi. A gente fez eu pegar esse aqui. O neném não vou parar, eu confia. Caique, só confia. Olha que maneiro. Esse também tem um avião aí, ó, que dirige o avião. Aconte. Não sei. Mas é mais barato que o seu. Ô, presente. Qual o neném quer? Qual que o Zayon quer? Qual que o Zayon quer? Qual que o Zayon quer? Opa, ele escolheu o mais barato que aí. Não é que é mais barato, não. Esse é muito legal, uma hora a gente vai comprar, né, amor? Uma hora quando? Não der mais para a idade dele? No dia 31 de maio. Não cabe mais depois. Não é dia 31 de maio? É seis meses, meu filho. Zayon dormiu e a gente tá na dúvida cruel do lugar que se come. Mas era o... Outback. Aí a gente vai fazer... Ela decidiu, ela vai ser a substituta dele. Só que ela não vai saber. Ela não vai saber. Aí vai falar tipo, que é o 1 e o 4 ou o 2. O mão, o mão, o mão, o 2. O mão, a. Essa é a 1. Essa é a 2. Má. E essa é a 2, ou. Elisa, Elisa. Qual mão você quer? Escolhe. Qual mão do Caíra? Yes! Isso é porque ele não tinha preferência. Ele tinha falado que tanto faz. Ele não tinha preferência. Eu não tenho preferência. Eu fiquei chocada agora. Eu amo. Só amo por causa disso na cara de palco. Claro, amo. Hoje eu fio, vixi. Ah, claro. Vou filmar logo, porque quase não deu tempo de filmar, né? A gente já tá acabando. E vamos comer rápido, porque tá na hora do... Banho do neném. Banho do neném. Acabamos de chegar aqui no carro, prestes a ir embora. Eu queria comprar um sorvete. Será que isso aí não deixa? Não sei. Tá cheio. Todo mundo quer, mas o Zayko vai decidir, ué. Vamos ver. Ó, o controle é que pode e isso aqui, o brinquedo, que não pode. Vamos ver o que ele vai pegar. Eu acho que ele não vai pegar o controle, hein? Vamos lá. Vai, Zay. Qual que é, filho? Qual que é o que você quer? Controle ou brinquedo. Ai, que dúvida, meu Deus. Também. Ih, também. Toma. Tu viu que ele ia, Nedo, esse brinquedo e desistiu, Lu? Aham. Controle, deixou. 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 Eu sou uma criança mais, mas ele que se deu bem. Não, eu sou uma criança, é claro, por isso que você tem que ver. Até os oito anos eu sou uma criancinha, tá? Dezoito. Entendi. Tá vendo, mãe? Tô. Ó, chegamos em casa, já tá cada um com seu presente. Isso. Ó, o que que tem ali? Olha ali dentro. Tu distraiu ele. Ele não tá vendo a água ali, viu que tem brinquedo. Rádio que é pra ele ver que tem brinquedo ali. Deixa eu ver lá, rapaz. Olha só. É com ela, ela brincando. Elissa já tá estreando ali, ó. Agora ele viu que tem brinquedo. Que é louca na boca, sucinto. Pô, ele não sabe rasgar isso não. Abre aí pra ele, então vai. Não, sai de medo. Dirige, dirige. Já tá de fim. Dirige, filho. E aí, filho. Deixa eu não lavar, hein? Dando. Elissa já tá brincando, olha lá. Arruma aí que a gente já vai brincar. Caique, agora a sua vez. A minha vez. O que que o Caique comprou? Eu vou logo avisando que o Ezequiel vai me zoar com certeza. Calma aí que ele já vai. Aê. Eee, o Kaique pegou um hiperpower teclado. Coisa que ele já tem. Mas explica então a diferença, porque eu não entendi também, vai. Primeiramente, tá vendo, não tem o teclado numérico. Ah, é só tirar o número? Eu tirava o número. Deixa eu parar. Caraca, não tem o teclado numérico. O switch é diferente, você sabe o que é switch? O shift. Não, embaixo da tecla tem os switches. Aí tem de várias cores, que no caso são variações. O switch desse daqui, ele é o vermelho, ele é mais silencioso, além de ser um pouco mais rápido que os outros. Que tu quer aumentar a performance, é isso? É. Aqui, Lili, aqui, ó. Olha o barulho. Eita, segura o carro, segura o volante. Dirige, filho. Vai. Ele gostou, hein. Ele gostou. Aqui, ó. É aqui, ó. Eu já sabia, você tava te testando, caralho. Ai, meu Deus, olha. Olha. Caraca, eu tinha um desse aqui, Kate, ó, quando eu tinha um computadorzinho preto. Tinha igual a esse. Já vinha no computador, Caí, um desse? Ah, você tá de sacanagem, Caí. Olha que bonito, o manual. Não vem número. Ouviu? Ele me mostrou que bonito o manual. Olha como é que brinca. Vai lá. Eu vi a amarela aqui. E agora, é o amarelo? Qual é? Tem que pisar em qual? Tem que pisar em laranja. Tem que pisar no laranja? Você tem que girar a roleta. É poder girar em qualquer cor. Vamos ver. Rosto. Olha, meu Deus. Ai, meu Deus. Pisei. Não eu que pisei. Eu que rodei. Ah, agora sou eu que rodo. Verde. Pronto. Agora, deixa eu ver. Maranço. Agora é a sua vez. E do nada, a gente tem uma ideia bem doida, né? A gente resolve perguntar a ele se a gente vai viajar no dia das crianças ou se a gente vai ficar em casa. Tipo, se a gente vai viajar no dia das crianças. Vai viajar ou não vai viajar? Ou vai... Escolha, Caí. Esse aqui vai ser o viajar, esse aqui não vai. Então, como é que é? Que daí? Aê, por exemplo. Você que descobre aqui, ó. Aê! Uh! Uh! Vai viajar! Uh! Vamos viajar, filha! Calma aí, calma aí. Deixa eu falar. Ixi, Marinha. Deixa eu falar. Ixi, calma aí, calma aí. Ficou tonta aqui, ó. Pega água lá pra velhinha. Você não tá tonta? Você não tá tonta? Ué. Eu sou a mãe de velhinha. Minha velhinha. Eu sou seu velhinho também. Eu não? Não. Minha velhinha, eu sou seu velhinho. Eu só não quero ser velhinha. Minha mamãe velhinha. Mas vamos viajar pra onde? É verdade. Vamos viajar, beleza. Vamos viajar pra onde? Pera última. Isso aí alisou meus sonhos. Lugar que seja divertido pra criança. Parque, parque. Vamos lá. Parque. Pode ser parque aquático ou parque normal de diversão. Ou parque normal, eu quero ser parque aquático. Zayno. Zayno. Olha lá, Zayno. Qual que você quer? A mamãe? A mamãe decide. A mamãe decide. Qual que ele quer? Não quer nada. Não. Brinquedo. Pega o brinquedo, Kai. Pega a guitarrinha e a flauta ali. Rancando aí. Ó, esse daqui você vai ser parque normal. Esse daqui vai ser parque aquático. Escolhe. Qual que você quer? Qual que você quer? A mãe encostou primeiro nesse. É, ele foi olhando também no verde. Foi no verde. Então, acho que parque normal. Parque normal. Tá. Agora, qual parque normal? Disney. Tô nem aí. Beto Carreiro. Tô nem aí. A gente gosta de emoção, né? Então vai. O que mais? Disney e Beto Carreiro. Vai. Outra coisa, outra coisa. Meu Deus. Pelúcia. Vamos aqui, ó. A mãe da Peppa e o pai da Peppa. Mas aqui vai ser o Alfa Beto Carreiro. É o Papai Pig. E ao Disney. É a Mamãe Pig. Vai. Aqui, Zay. Tito, mamãe. Qual que era esse mesmo? Beto Carreiro. Beto Carreiro. Então vamos. O melhor que ela fez. Olha que lindo. Eu não pontei, não. Você só ponteu, não? Não, eu falei. Olha que lindo. Era tipo os brinquedos. Você tá reclamando ainda? Não, é legal. É a primeira vez que eu vou lá com a... Eu vou com o Caíbe também, mas com a Elisa. Não, não, não. Não, 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 não. Humilde, humilde. É porque eu descobri no Beto Carreiro que eu tava grávida da Elisa. Aliás, eu desculpe. Filha, a gente vai pro Beto Carreiro, pro parque. Um parque, uhul. Ela tá nem aí. Eu acho que tamo com dois adolescentes em casa. Vai. Enfim, vamos pro Beto Carreiro, então. Tá fechado de lá pedir a pedida aqui. Tá a palavrinha mágica jubilau. Então vai ter vídeo de viagem aí, né, amor? Vai ter vídeo de viagem. Inclusive, você vai comprar agora, né? Não vai mostrar comprando, não? Venda aí as passagens. Vou ver aqui, né? Vamos ver agora pra eu tomar um susto aqui e ver como é que tá. Você tem que morrer. Palavrinha mágica. Palavrinha mágica de hoje? Jubilau. Jubilau. Coloca aí que eu vou dar pra vocês. Beijo e até a próxima gente. Tchau. 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 Obrigado.